A FUNDAÇÃO Existem dois tipos de fundação. A fundação direta ou rasa, que são aquelas que você utiliza a sapata isolada, a sapata corrida e o radier. Essa fundação é indicada para solos com boa resistência. Existem também as fundações indiretas ou profundas, que são as brocas, as estacas. São indicadas para os solos com menos resistência. No nosso caso, nós utilizaremos a broca. É importante lembrar que o tipo de fundação deve ser de escolha exclusiva do engenheiro ou técnico responsável pela obra. Não deve haver nenhuma alteração no projeto sem que os responsáveis sejam consultados. Tendo a interseção dos eixos marcados no solo com o piquete, é hora de iniciar a nossa escavação. Inicie utilizando uma cavadeira. Na sequência, você vai começar com o trado. Lembrando que você tem que utilizar o trado no diâmetro correto, de acordo com o projeto ou com o que foi especificado pelo engenheiro. Continue a sua escavação até chegar na profundidade desejada. Após isso, tendo a sua armadura já pronta, basta posicioná-la dentro do furo. Lembrando que é importante que o aço nunca encoste no solo. Para garantir isso, você deve utilizar o espaçador. A mistura do concreto que será utilizado nas fundações deve ser feita com precisão. O concreto, a gente tem o traço. No nosso caso, a gente vai utilizar a betoneira como auxiliar. Mas você pode fazer essa mistura manualmente. O traço do concreto que nós vamos utilizar agora é um, para quatro, para quatro. Ou seja, um saco de cimento, para quatro latas de areia, para quatro latas de pedra britada. Para fazer essa mistura, eu vou pedir o auxílio do Alex. A gente inicia sempre pela brita. O próximo material da sequência é a água. No nosso caso, nós estamos utilizando uma lata e meia de água. Essa quantidade é para a areia quando ela estiver seca. Se a areia estiver úmida, é importante você reduzir essa quantidade e verificar a consistência ideal do concreto. Após colocar o cimento, a gente faz a mistura e liga a máquina. Para que o material fique todo agregado. A próxima etapa, então, é colocar areia. Com a mistura pronta, podemos concretar as fundações. Após a concretagem, é necessário aguardar o tempo de cura. Que nada mais é do que o tempo necessário para que aconteça a reação química entre o cimento e a água. E o concreto atinja sua resistência ideal. O tempo de cura é de 28 dias. Ou seja, quatro semanas. Enquanto aguardamos a cura do concreto da fundação, nós podemos iniciar a escavação da vala para executar a viga baldrame e o bloco de coroamento. A largura da vala deve ser suficiente para caber a viga baldrame e o espaço necessário para posicionar as formas ao redor dela. No nosso caso, a baldrame tem 20 cm de largura por 30 cm de altura. Então, a partir do eixo marcado no gabarito, nós iremos deixar 40 cm. Ou seja, 10 cm, que é metade da largura da baldrame, mais 30 cm, que é o espaço suficiente para posicionar a forma. Com a vala pronta e nivelada, iremos colocar uma camada de brita no fundo. Agora é a hora de posicionar a forma da baldrame e do bloco de coroamento. Essa forma já deve estar previamente cortada e montada. Posicionando o prumo de centro no gabarito, a gente consegue acertar a face da forma da baldrame bem direitinho. De forma que ela fique alinhada. Usando a trena, a gente verifica se a forma também está nivelada. Estando a forma nivelada e alinhada, podemos colocar os travamentos. Feito isso, colocaremos a armadura, que já deve estar pronta. É importante colocar os espaçadores. Esses espaçadores vão garantir o cobrimento adequado de concreto, já especificado em projeto. Colocaremos a armadura das baldrames e dos blocos de coroamento todos de uma vez. Verifique que nas laterais da viga, nós utilizamos o espaçador tipo circular. Já no fundo, foi utilizado o espaçador tipo berço ou também conhecido como cadeirinha. Agora, finalmente, é a hora de concretar. Lembrando que após a concretagem, é necessário aguardar os 28 dias da cura do concreto. Quatro semanas. Aguardado, então, a cura do concreto, a gente vai fazer a desforma das baldrames. Que nada mais é que soltar os travamentos e tirar as formas laterais. Para isso, eu vou ter o auxílio do Alex, que está aqui ao meu lado. E a gente vai utilizar as seguintes ferramentas. O martelo, a talhadeira e, se necessário, a marreta. Aqui vai uma dica importante de segurança. Quando você tirar um dos travamentos, o prego fica aparente. É sempre importante que você dobre para evitar acidentes na obra. Para evitar a umidade, pisos se descolando e mofo, é muito importante fazer a impermeabilização já nas fundações. A importância da impermeabilização é para que a umidade não adentre a casa, gerando bolor, mofo e descascamento das paredes. Para essa etapa, a gente vai precisar do impermeabilizante, da trincha, do rolo e de uma bandeja de apoio. Agora eu vou chamar o Alex para executar essa etapa para a gente. O impermeabilizante deve ser aplicado em três de mãos. Sendo que você sempre aguarda a secagem da anterior para aplicar a segunda. É importante que a primeira etapa você faça no sentido e a segunda cruzando o anterior. Ou seja, sentidos contrários. Depois de aplicar as três de mãos em toda a baldrame, espere o período de secagem que é indicado pelo fabricante do produto. Com as fundações já prontas e impermeabilizadas, o próximo passo é fazer a regularização do terreno na parte interna da casa. Essa, então, será a base do contrapiso da nossa construção. Completada a regularização do terreno, a próxima etapa é fazer o apiloamento. Que nada mais é do que deixar o terreno firme para receber a brita e depois o concreto. O Alex está fazendo aqui para a gente e ele está utilizando o soquete. Então, pessoal, agora que a gente terminou o apiloamento do terreno, a gente vai entrar com uma camada de brita. Essa brita tem a função de separar o solo do concreto. O Alex e o Zé estão aqui e vão me ajudar com essa camada. Feita a camada de brita, agora a gente vai fazer um pouco de apiloamento, para que ela fique mais vedada e o concreto não chegue até o solo. Utilizando uma fita de lino, eu vou verificar o nível da brita para ver se está tudo ok. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma amestra com o mesmo concreto rodado anteriormente, utilizando o mesmo traço. Essa amestra tem a função de guiar o alisamento do concreto, de forma que ele fique nivelado. O Alex está aqui e ele vai mostrar para a gente como é que vai ser feito. Isso que ele está na mão é um bloco de concreto. Ele vai utilizar como talisca. É importante fazer a verificação de todas as taliscas. Assim, o nível de todas elas fica o mesmo e o teu piso final acabado fica nivelado. Tendo as taliscas posicionadas, a gente vai fazer a verificação de nível entre elas, utilizando a régua de alumínio e o nível bolha. Tá ok. Com as taliscas niveladas, fazemos a amestra utilizando o mesmo traço que será usado no contrapiço. Então, pessoal, agora nós terminamos a amestra, fizemos todas as verificações, verificamos alinhamento e nível. Só precisa agora jogar o concreto. Tchau. 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 Agora que o concreto foi nivelado, nós só precisamos aguardar a cura. Lembrando que é importante sempre manter o concreto umedecido, evitando assim fissuras e trincas. Tchau. 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 Tchau.